Na manhã desse domingo, por volta das 9 horas e 50 minutos, na cidade de Laurentino, a Polícia Militar realizava rondas preventivas na cidade quando avistou um veículo em atitude suspeita. O veículo Ford Fiesta foi então abordado em busca veicular. Foi encontrado no interior do próprio veículo aproximadamente 17,7 gramas de cocaína e 18 gramas de crack. Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão ao homem de 39 anos que conduziu o veículo e conduzido também à Delegacia de Rio do Sul para tomar as providências cabíveis. Geandro, para a RWTVU Alto Vale, passa aqui. Delegacia de Rio do Sul